Duas clínicas odontológicas que funcionavam na região central de Campinas foram fechadas pela Vigilância Sanitária por uma série de irregularidades. A Vigilância Sanitária visitou 16 consultórios no total. Os espaços apresentavam problemas na estrutura, como infiltrações e na limpeza, como a esterilização inadequada de materiais. As duas clínicas, que ficam na Avenida Francisco Glicério e na Rua Barão de Jaguara, foram fechadas. Outros três estabelecimentos odontológicos foram autuados por falta de licença sanitária. Um outro consultório foi proibido de utilizar os equipamentos de radiologia até que sejam feitas as correções exigidas. Além das duas clínicas interditadas, os demais consultórios foram liberados para continuar os atendimentos porque tinham condições de funcionamento. Denúncias sobre irregularidades podem ser informadas pelo telefone 156.